Minha queridinha, o que é que você está fazendo aqui? Estão querendo incriminar algum da sua família? É isso ou não? Não. É o seu filho ou não? É, mas... Estou sabendo, é isso aí? É. E aí estão querendo acusar ele, não é isso? Não, não é que... Deixa eu sentar o meio aqui, vovô. Não é que ele não acusaram. Acusaram, porque... Acusaram o seu filho de quê? De tentar estuprar uma menina, é isso? Foi, porque ele não estuprou ninguém. A mãe dela deu parte dele como estuprador. E ela tem como provar? Ela disse que ela entrou lá duas horas da madrugada. Ela não viu, o padrasto não viu, o avô não viu. Ninguém viu? Só essa menina que viu. Quantos anos ela tem? A menina acho que tem um... não sei. São 11 anos, 12 anos. E ele tem quantos anos? Ele já tem 26 anos. 26 anos. Não é mais. Vocês são vizinhos? A gente morou, foi vizinho, porta dessa distância aí as casas. E ela tá... Ele nunca fez nada. A Antônio Sagaora foi que ele inventou, nesses dias foi que ele inventou de fazer isso. Ali tem bem-mão de gente que mora em redor de casa, mulher sozinha, nunca fez isso. Porque a pessoa que faz uma coisa, ele é conhecido, gente. Aí estão acusando ele aqui. E eu tô querendo o exame da menina. Eu tô querendo... Eu queria falar com o delegado. Antes que prenda ele, né? Pois é, primeiro que a pessoa vai pagar uma corra que não deve. Ela tem 11 anos. É 11 anos, né? A senhora mora onde? Eu moro lá na Barriguda. Na Barriguda, olha só. Ela foi vizinha bem de pertinho, mas eu não sabia a idade. Olha, é o seguinte. Esse negócio é um negócio grave, tem que provar. Tem que fazer os exames pra não cometer injustiça. Porque ele é doidinho, velho daquele jeito. Ele tem problema da cabeça, toma remédio controlado. Ele, a gente já passou... Ele toma remédio controlado. Agora esses dias ele não tava tomando, não. Ele já tomou, já passou várias vezes pelo psiquiatra. Olha, aqui a mãe dele, mãe... Esse é o pai dele? Mãe é mãe, pai é pai. O que você tem a dizer como pai do rapaz que tá sendo acusado? Eles já vieram aqui acusar ele? Já vieram. O que eu tenho a dizer é que eu quero o exame da menina. Porque se comprovar que ele estuprou ela, tudo bem. Ele pode pagar, porque quem comete crime tem que pagar pelo crime. Agora, se não aprovar nada disso, é uma acusação muito grave, muito séria. Olha, ele é pai e o próprio pai tá dizendo, se ele ter feito, ele vai pagar pelo crime. A gente vai procurar um meio de entrar com outra coisa diferente, com um processo, com uma coisa. Porque acusar uma pessoa desse tipo não é... Nesse horário, nesse horário que eles falaram que seu filho foi na casa dessa menina, ele estava onde? Ele, quem? O seu filho estava onde? Ele estava onde? Agora, eu não sei, não. Eu não posso dizer isso que eu não sei, né? Você não estava em casa? Eu sou trabalhador e quando anoitece eu estou no meu... Na minha... Qual o horário que eles estão falando que seu filho foi lá? Só o horário, acho que é umas duas horas. O horário da madrugada, que o padrasto da menina me disse... E essa menina estava dormindo só? A menina dormindo tudo na mesma casa. Tudo. Essa história é... A gente não quer cometer injustiça. Pois não. Porque lá tinha cinco pessoas na casa com uma menina. Tudo na mesma casa. E esse menino estrupa essa menina lá e... Ninguém viu, ninguém, né? Eu estou em dúvida. Eu quero... Eu quero o exame da menina. E o exame da menina vai ser feito nós acompanhando. Ele sozinho não pode fazer exame de menino também. Tem de nós levar e receber. Agora, se ele tiver praticado isso, Aí ele vai ter que pagar pelo crime. Porque o seu pai de família tem um filho, tem um filho. E tem tudo isso. Eu não desejo isso para ninguém. Agora, só que se a acusação não comprovar, não bater com a história que eles estão dizendo, aí vai ficar mais complicado, né? É, rapaz. Ele quer... Falar com o delegado. O pai, ele está dizendo que se o filho cometeu o erro, tem que pagar. Mas tem que fazer o exame. Tem que fazer o exame. Como é que a gente vai prender outro por estrupo sem não ter exame da menina para comprovar? O pessoal já vieram aqui? Tem essa lei aqui? Já vieram aqui o pessoal dela lá? Já vieram, já vieram. Eu ainda não tinha vindo porque eu pensei que... Já foi convocado o seu filho? Não. Não vinha aqui? Não dá, não. E vocês vieram na frente por quê? Vocês foram chamar? Não, fomos não. Nós não fomos chamar. Depois eles mandaram, solicitaram para o seu filho vir aqui? Não, esse menino está até viajando. Já viajou. Depois que ele foi embora, foi que eles trouxeram esse negócio para cá. Mas seu filho viajou sem saber de nada? Sem saber de nada. Depois... Não é o que ele soube que ia acontecer isso? Ele foi... Viajou? Não foi isso? Não, não. Não foi, não. Não, não sei. Foi, não. Se foi, mas não participou para nós, né? Isso também não vou... Isso daí é uma coisa que eu não vou comprovar. Se ele não sabia agora, eu não sabia, né? Está com quantos dias? Faz dias. Olha, é o seguinte. É uma denúncia grave. Segundo as informações, vieram fazer um boletim de ocorrência aqui contra o filho dele. Diz que uma menina menor de idade, de 11 anos, é isso? Mais ou menos. Não tenho bem. 11 anos. A família parece que está falando que ela foi estuprada. É isso aí? Estuprada, é isso? É. E aqui é o pai do rapaz que está sendo acusado e ele disse que quer que faça um exame na menina para ver se realmente aconteceu. Se aconteceu, segundo o pai, ele tem que pagar. Mas, primeiramente, tem que fazer uns exames, é isso? É, tem que fazer uns exames. Não importa.